Oi gente, hoje eu tô aqui pra responder a tag Meus Hábitos de Leitura Eu tô olhando aqui embaixo porque eu tô com o computador pra poder ver as perguntinhas E eu recebi essa tag através de uma leitora, através da Bruna Beijo Bruna E eu não conhecia essa tag, então eu fui procurar no YouTube E eu vi que quem gravou, quem inventou essa tag Foi uma gringa do canal Hey Hey Books E aí eu fui assistindo vários vídeos, vários vídeos em português E aí eu acabei me perdendo, não sei quem foi a pessoa que traduziu essa tag pro português Não sei quem foi a pessoa que gravou o primeiro vídeo que eu assisti Porque eu assisti vários um atrás do outro Mas quem criou a tag foi a Hey Hey Books E são uns sete perguntinhas sobre leitura, sobre livros E esse é um assunto que a gente não fala muito aqui no canal Mas eu pretendo falar um pouco mais sobre isso Eu tenho o costume de fazer listinhas, sabe? De coisas pra fazer e tal E quando acabou o ano de 2013 Eu fiz uma listinha das coisas que eu queria fazer em 2014 E ler mais, era uma dessas coisas E eu tenho uma meta, assim, de ler um livro por mês Só que eu tava meio assim, chateada Porque tinha mês que eu não lia nada Tinha mês que eu lia dois Tinha mês que eu lia três Tinha mês que eu não lia nenhum Aí eu pulava, enfim Aí eu preferi focar nisso agora E agora eu tô lendo mais Eu já li esse mês dois livros Então eu tô no terceiro agora Eu tô super empolgada Pra aumentar essa média de livros E eu pretendo fazer aqui no canal também Alguns vídeos de book haul Com as coisas que eu comprei Com os livros que eu comprei Então deixem aqui nos comentários abaixo Se vocês querem ver esse tipo de vídeo E vamos responder essa tag Pro vídeo não ficar muito longo A primeira pergunta é Quando você lê? Manhã, tarde, noite O dia inteiro Ou quando tem tempo? Eu leio quando eu tenho tempo Não importa se é de manhã Se é de tarde Se é de noite Se é na cama Se é no sofá Se é na fila Se é no restaurante Enfim Eu leio Eu deixo o livro na bolsa E toda vez que eu Todo tempinho que eu tenho Qualquer coisa que eu tenha que fazer Que eu tenha que esperar Ou mesmo quando eu tô Antes de dormir mesmo E aí eu pego o livro e leio Não importa Às vezes eu tô com Sei lá Tô com meu marido A gente tá esperando alguma coisa E aí eu pergunto Ah, isso se importa Se eu ler um pouquinho? Ele fala Não, aí eu vou E dou uma lida Nem que seja algumas páginas Ou algumas linhas Enfim Eu leio quando eu tenho tempo Número 2 Você lê apenas um livro de cada vez? Sim Eu não consigo ler mais de um livro Eu sei que tem bastante gente Que lê dois, três livros assim De uma vez E eu não consigo entender Como a pessoa consegue se prender Duas histórias diferentes Ao mesmo tempo Eu sempre me prendo Em uma história E eu quero ler o livro Até acabar Eu quero ler rápido Pra saber o fim E eu não me imagino Não consigo imaginar Eu fazendo isso em dois livros Sabe? Eu querendo terminar os dois livros Ao mesmo tempo Porque parece que Eu acabo tirando o tempo De um Que eu tô gostando muito Pra ler o outro Que talvez eu também goste muito Sabe? Então eu não consigo Eu leio só um de cada vez Número 3 Qual o seu lugar favorito Para ler? Eu gosto muito de ler na cama Às vezes eu acordo Assim, acordo É raro Mas às vezes eu acordo Antes do despertador tocar E aí eu pego o livro E vou lendo um pouquinho Até dar o tempo de levantar E também gosto de ler Antes de dormir Mas eu gosto bastante De ler também no sofá Eu basicamente Não ligo a televisão em casa É muito raro Eu ligar a televisão Assim, durante a semana Durante o final de semana A gente sempre assiste um filme Alguma coisa assim Mas eu não assisto novela Eu raramente assisto televisão Então quando eu fico no sofá É porque eu tô lendo alguma coisa Ou porque eu tô trabalhando Então no sofá e na cama São os meus lugares preferidos pra ler Número 4 O que você faz primeiro? Ler o livro ou assistir ao filme? Eu gosto mais de ler o livro antes Depois de assistir o filme Por quê? No livro sempre tem mais detalhes Porque demanda mais tempo Você ler o livro Do que você assistir o filme O filme no máximo vai Tem 3 horas E em 3 horas Você não consegue passar Toda a história do livro Pra tela Então no livro Sempre tem mais detalhes Sempre é mais rico Sempre emociona mais Pelo fato de você poder criar A história na sua cabeça E você ir imaginando os personagens Imaginando os cenários E depois você ir no cinema E ver tudo aquilo Que você imaginou Concretizado na tela É muito legal Uma sensação muito bacana Muito bacana mesmo Então eu prefiro ler sempre Antes o livro E depois assistir o filme Número 5 Qual formato de livro Você prefere Prefere áudio livro Ebook Ou livro físico Há um tempo atrás Eu estava com uma mania De ler no iPad Mas eu não usava o ebook Eu usava o... Deixa eu ver aqui É o da Apple mesmo Eu baixava os livros Pela... Pela... Pelo iTunes Eu acho Que é o... Ibooks Que é o do iPhone Enfim É a mesma coisa Eu acho Eu baixava o livro Eu comprava o livro Baixava e ele ficava lendo no celular E eu estava com essa mania Porque eu estava sem espaço De guardar os livros aqui em casa Eu estava até doando os meus livros Eu ia dar para o Cebo Ou para alguma instituição de caridade Os livros que eu tinha Porque eu não tinha lugar para guardar Minha casa não é muito grande E eu fiquei pensando Poxa, eu vou ficar com esse monte de livro Que eu já li aqui em casa Eu vou doar e tal E aí eu estava baixando no iPad e tal E tem as suas vantagens O legal é que você pode ler no escuro Porque o fundo da tela Tanto do iPhone quanto do iPad Você pode ler no computador também Você pode mudar o fundo branco Em letras pretas Ou você pode colocar o fundo sépia Ou você pode colocar o fundo preto E letras brancas Então para você ler a noite O fundo preto e letras brancas É perfeito Você não precisa ficar com a luz acesa E outra coisa que também é legal É que um livro que você comprou Pelo iTunes está disponível Em todos os seus dispositivos Apple Então você pode ler o livro no celular Quando você não estiver com o iPad Você pode ir lendo no metrô Lendo no ônibus, sabe? Só com o celular assim Não precisa levar o livro físico Mas o livro físico é sempre mais legal É sempre mais divertido você ir na livraria E ficar pesquisando E ficar horas lá Lendo títulos Vendo as resenhas As sinopses Tirando foto Eu gosto de tirar foto Então eu fico tirando foto das capas Enfim O livro físico é sempre mais emocionante Mas como eu não tinha lugar para guardar Eu estava lendo no iPad Agora que eu arrumei a minha penteadeira A minha penteadeira Não A minha prateleira do outro quarto Que virou escritório Eu consegui colocar todos os meus livros arrumadinhos E inclusive os que eu separei para dar para o sebo Eu coloquei lá em cima Então agora ficou arrumadinho Então eu voltei a comprar livros físicos Então eu atualmente estou preferindo livros físicos Aos outros tipos Número 6 Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Não Eu só não gosto de ler em lugar barulhento Eu não consigo me concentrar Eu fico lendo a frase Daí faz algum barulho Eu releio a frase Daí faz algum barulho Eu fico lendo a frase Então se tiver gente conversando do meu lado Televisão ligada Ou música Eu não consigo passar daquela frase Eu fico lendo, lendo, lendo Até conseguir me concentrar Isso nunca acontece Então eu acho que o único hábito de leitura que eu tenho É ler no lugar mais quietinho Sétima e última pergunta As capas de uma série tem que combinar ou não importa? Claro que tem que combinar Quando você gosta de uma série Quando você lê uma série de livros Você gosta daquela história E você quer que a capa do livro tenha a ver com aquilo Então eu acho que super tem que combinar É gostoso você comprar uma série Se apaixonar pela capa Falar, nossa, capa bonita A capa tem tudo a ver E aí você coloca um do lado do outro Assim bonitinho Aquela capa que combina Então eu acho sim que tem que combinar Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado dessa tag Foi bem rapidinha Foram sete perguntinhas Quem quiser responder Fique à vontade Deixa pra mim aqui nos comentários O link pra eu assistir o vídeo também Quem ainda não se inscreveu no meu canal É só clicar em inscrever-se aqui Assim você recebe o meu vídeo direto no seu YouTube Um beijão E até o próximo Tchau 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 Tchau